Metrópolis de volta com mais cinema, agora cinema argentino. Nós conversamos com uma cineasta por tenha premiada. Se ainda não assistiu, vale a pena ver o trabalho de Lucia Poenso. Ela esteve em São Paulo no Festival Internacional de Curtas e eu aproveitei a oportunidade e chamei a diretora e escritora para uma conversa. Você começou a sua carreira como cineasta com curta-metragem? Na verdade, não. Comecei a minha carreira como guionista, como roterista, estudiando letras na uva. Eu queria escrever. E escrevi muitos anos para outros diretores antes de filmar o meu primeiro corte. Sempre assim, estou. Que coisa? Entrar em casa. Para quem não sabe, se é que alguém não sabe, Luiz Poenso é o pai da Lucia. ganhou o primeiro Oscar da Argentina, dos dois, pela história oficial. Eu não vou aguentar que se encaminhe com outros. O que escreviste tem que ver com estas fotos? Uma casualidade, o destino. Se encaminaste comigo. Por seu pai ser um nome tão gigante do cinema argentino, aproximou mais rapidamente você do cinema ou ao contrário? Não, por um lado, eu queria fazer cinema porque sempre estive associado ao cinema a um lugar em que queria estar. E o cinema estava associado a um lugar divertido, antes de nada. Juego, puro jogo. Nesse sentido, eu acho que meu pai foi muito estimulante para todos, digamos. Que minha mãe também fazia cinema, não era só meu pai. E se divertiam haciendolo. E sempre foi muito estimulante com nós, que fôssemos e fizemos. Vamos falar sobre seu primeiro longa, O XXY. Que é uma história muito forte. Que é uma menina, que é hermafrodita, e todos os problemas que ela enfrenta, problemas psicológicos com ela mesma, e relação com os pais, com os amigos, etc. Por que você quis contar isso no seu primeiro longa? A verdade que a mim o primeiro que me passou foi que me enamoré nesse cuento de esses dois adolescentes, de esse vínculo que se escapava de tudo o que conhecíamos. Quando comecei a escrever a história, sim, comecei a investigar um pouco e a chamar médicos, genetistas, que me derivaram a niños intersexuales, que ainda era um pouco tabú e não se falava. Conocie a muitos que hoje são grandes amigos, que estavam em cambios de sexualidade muito difíceis. E me parecia que aí estava a história, digamos. Que aí estava passando algo que estava por todos lados, mas ninguém o estava mirando. E aí surgiu a película. Quantos anos diria que tenho? 9. O seu terceiro filme, aqui no Brasil e em vários países, ficou com o título de um médico alemão, tem como título original Guacolda. Sim, Guacolda é um homem mapuche. Ela é uma muquinha mapuche, que lhe dá de uma maneira um pouco mágica. Tinha no coração da história esta muquinha, porque esta muquinha é como símbolo do mestizagem de todo o nosso continente, de alguma maneira. Há algo no coração da novela, entre o mestizagem e a pureza racial, tão escura do nazismo, que é o coração da novela, e que de alguma maneira é o coração da película. A mim sempre me parecia uma paradoja enorme que um homem como Mengele, que tinha essa tremenda alergia por a sangra mestiza, terminara morrendo em um continente mestizo, digamos. É a maior maldición que lhe pôde passar a esse homem, que terminou morrendo no Brasil. Projetos novos, vocês já pensam em fazer alguma coisa? Ou já está fazendo? Estou indo a estrenar agora o Festival de Cine de Toronto, uma miniserie de 12 capítulos, que filmamos toda a primeira mitad do ano. E depois filmo em março a minha próxima película em París, em Louvre. É uma história toda filmada aí, em francês. E aí vou, vamos ver o que acontece. É, sim.